Relatório de produção e vendas da Vale do segundo trimestre de 2024. A publicação do relatório foi no dia 16 de julho de 2024. Se você é investidor da Vale, assista ao vídeo até o final. Para quem ainda não é investidor da Vale, esse vídeo não serve como uma recomendação de ponta. A produção do minério de ferro no segundo trimestre de 2024 alcançou o valor de 80,5 milhões de toneladas. Representando um aumento de 2,4%. No ano anterior, do mesmo período, o valor foi de 78,7 milhões de toneladas. E esses valores foram suportados pela performance robusta do S11D, que vagem grande. O desempenho desse trimestre reforça a confiança em atingir o limite superior do Guidance, no período de 2024. A produção de pelotas no período do segundo trimestre desse ano foi de 8,8 milhões por toneladas. Teve uma queda de 2,4% em relação ao período anterior. As vendas do minério de ferro somaram 79,792, um aumento de 7,33% em relação ao ano anterior. O preço dos finos de minério de ferro foi cotado a 98,2 dólares, uma pequena queda de menos de 0,3% em relação ao mesmo período. O preço médio realizado de pelotas de minério de ferro foi de 157,2 dólares por tonelada, devido aos menores preços do minério de ferro, uma queda de 2%. No período anterior, o valor foi de 160,4 dólares. A produção de cobre foi menor, uma pequena queda de 0,3%. O valor em 2024, no segundo trimestre, foi de 78,6 mil por toneladas. No período anterior, 88,8 mil por tonelada. A produção de cobre totalizou 78,6 quilotons, uma vez que o melhor desempenho do salobo 1,2 e sossego foi compensado pela manutenção do bianual em Sudiburi. A produção de níquel totalizou 27,9 quilotons, 24% menor, refletindo principalmente a estratégia de manutenção programada nas plantas de processamento de níquel. As vendas do cobre foi um pouco mais de 76 mil por tonelada, um ganho de 3,1%. O níquel foi um pouco mais de 34 mil por tonelada, uma queda expressiva de menos 14,9%. Para que você consiga esse relator na íntegra, no site Status Invest, na parte de comunicados, você pode ir no dia 16 de julho clicando nessa parte, abrir documento. Tendo acesso ao documento de forma integral, você pode, com calma, fazer suas avaliações. É muito importante que você consiga ter uma projeção em relação ao ativo. Como trata-se de uma commodity, a sua oscilação é muito forte, podendo assustar investidores menos experientes, com aversão a essas oscilações. Atualmente, a Vale está sendo cotada a R$ 60,95. Pegando o período de 5 anos, podemos observar que há algumas quedas muito fortes. No período de 1 ano, podemos observar alguns ciclos, onde a ação chegou a bater aos R$ 74. Mesmo tratando-se de uma ação com um valor um pouco elevado, ela encontra-se barata, com base em algumas métricas. No início do ano, ela teve uma valorização muito importante. Já nos meses seguintes, ocorreu várias quedas, dando brechas para novas oportunidades. Estou me posicionando nesse ativo. Cheguei a comprar no início do ano e paguei um pouco mais de R$ 73. Porém, como peguei essas quedas, meu preço médio já encontra-se abaixo dos R$ 65. Para uma carteira, mesmo que seja previdenciária, esse tipo de commodity é muito importante. Aproveitando essas quedas e ficando vendido no ativo, o investidor terá uma probabilidade muito grande de pegar um dividendo com valor elevado. Num período não tão distante, para ser mais específico no ano de 2021, a Vale chegou a pagar, só no dia 30 de setembro, R$ 8,19 por ação. No mês de março desse ano, chegou a pagar também R$ 12,73 por ação. É importante que o investidor compre uma commodity quando o seu ciclo começa a inverter. Por isso é interessante pequenos aportes todos os meses. Com base nisso, você pega as oscilações da cotação. Vamos supor que o investidor tenha colocado um grande valor no período do início do ano, pagando R$ 72,38 por ação. Se você pegar esse valor e multiplicar por R$ 1.000, o investidor teria que desembolsar mais R$ 72.000 para adquirir R$ 1.000 ações a esse valor. Dessa forma, o mesmo ocorre com o investidor que tenha aplicado todo o seu dinheiro no período de baixa, a R$ 60,37. O desembolso seria de R$ 60.370. Observem a diferença. Comprando a mesma quantidade de ativos, porém em períodos diferentes. Aos R$ 72, um pouco mais de R$ 72.000, e aos R$ 60, um pouco mais de R$ 60.000. Por isso é importante você fracionar os aportes. Uma vez que a Vale está sendo a queridinha dos analistas, onde encontra-se sendo recomendada em diversas casas de análise. Para quem chegou aqui, agradeço imensamente. Espero que você contribua se inscrevendo no nosso canal. Investidores, ações importam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.